Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Pelo que a gente tava conversando, as pessoas elas buscam normalmente por causa da coisa dos problemas amorosos, né? Que é o... que a gente até observa nos programas da Vandinha, que é o foco principal. Amor e dinheiro, mas mais amor. O pessoal fica feliz. Se tiver tudo bem com amor, dá pra viver até... E com amor, meu querido. Os caras podem até amputar a perna que nem coça, nem coça, faz nada. Agora, eu assim, eu queria entender se essa época que a gente vive é uma época que as pessoas estão precisando mais desse tipo de auxílio. Porque eu acho que nunca houve antes um psicanalista focado no amor, nos relacionamentos. Será que por causa das redes sociais, por causa da grande oferta que todo mundo tem hoje em dia, por causa dos relacionamentos e tudo mais, as pessoas foram desaprendendo um pouco a amar? O negócio da individualidade foi tomando um espaço que não deveria na natureza humana, por exemplo? Eu vejo isso com uma certa preocupação. Eu digo que é o seguinte, nós vivemos da seguinte forma. Nós queremos tudo, nós temos direito a tudo, mas nós não abrimos mão de nada. E a gente acaba achando que o outro tem menos direito que a gente. Então, essa equação não fecha. Hoje, na relação amorosa, por exemplo, a mulher continua buscando o príncipe, tendo certeza de que não é mais uma princesa. E o cara sabe que não é um príncipe, mas ele quer a princesa. Então, começa um querer do outro, mais do que o outro tem para entregar. E nessa busca, nesse mergulho, a equação não fecha. A equação não fecha. Hoje, eu vejo, por exemplo, no meu consultório, histórias simples, bobas, não é? Por exemplo, um casal que briga porque foi na casa da mãe para almoçar e a mãe falou, vocês não têm casa? Mas por que eles foram para a casa da mãe? Porque nenhum dos dois sabe fritar um ovo. Eu acho que quem não sabe cozinhar não deveria comer. Pronto. Todos nós deveríamos saber, pelo menos, fritar um ovo, fazer um arroz, alguma coisa. O que que acontece? A mãe já cria a filha no processo de venda antecipada. Minha filha vai casar com homem rico, ela não vai precisar fazer nada. Acabar com as mãos, acabar com o corpinho, não precisa fazer nada. A mãe continua criando o filho homem assim, não. Ele vai casar, a mulher tem que se virar, a mulher tem que fazer o que eu faço. Não fecha, não bate. Não bate. Hoje você vê homens de 30, 40, 50 anos, misericórdia. Eu não consigo nem imaginar isso. Vivendo ainda dentro de casa, papai e mamãe, dependendo deles totalmente. Eu falo, gente, que coisa mais triste. Isso para mim é um inferno de dano. A pessoa não conseguir ter o direito de morrer. Não pode nem desencarnar, porque o filho está dentro de casa ainda dependendo totalmente dela. Então, tem acordos e acordos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então, esse filho não está preparado para sustentar uma família. Ele não está preparado. Melhor que não se case. Eu acho ótimo, se papai e mamãe estiverem felizes, ele também, para mim está tudo certo. Eu não sou dono de nenhuma verdade. Tá? Acho que está tudo certo. Para mim não serviria, mas talvez a pessoa sirva. Agora, mas não, ele vai casar sim, ele vai ter família sim, só que ele não foi preparado para isso. Ela vai casar, ela vai ter filhos. E ela não foi preparada para ser mãe, para ser esposa. Também não foi. E um não entendeu ainda que só vai funcionar se os dois se unirem. Também não entenderam isso. Então, fica aquela história. Ok, você criou sua filha para casar com um milionário e não fazer mais nada. Opa, não deu certo. Ah, você casou seu filho porque tem uma mulher que ia fazer tudo o que você fazia. Opa, também não deu certo. Então, chega no consultório, aquele casalzinho mais lindo, parece que foram feitos à mão. Você fala assim, poxa, deve ter um vidão, né? Que legal, que bonitinho, né? Mentira, eu já sei que não está, porque está lá no consultório, já não está legal. Mas o mundo pensa assim. E, de repente, cavar de casar, tem sete meses que casaram, tem seis que não fazem sexo. Por quê? Porque o sexo depende de muitas coisas. E uma delas é estar bem, né? Está com a cabeça boa. Mas os dois estão tão voltados para dentro de si mesmo, né? Então, isso no aspecto, evidentemente, homem e mulher. E isso se estende para tudo, gente. Nós vivemos num mundo onde o preconceito está aflorando. Não vou dizer que está voltando, porque nunca foi embora. Mas está aflorando. Você vê pessoas pretas sendo mortas, porque são pretas. Você vê pessoas pretas apanhando porque são pretas, ou porque são chinesas, ou porque são amarelas, ou porque são azuis. Você vê pessoas LGBTQI+, apanhando também porque são LGBTQI+. E você vê o mundo preocupado, de repente, com 10% da população que tem dinheiro e atrás de uma mentira, está com medo de perder esse dinheiro e que... Desculpa, posso falar um palavrão? E que se foda os 90% que estão fodidos, continuem pobres, continuem lascados. E o que é tudo isso? É o amor que não está funcionando. Porque, pelo menos, havia um disfarce. Hoje, as pessoas se veem no direito de falar o que querem para quem querem. Eu não nasci num lar preconceituoso, racista, de forma alguma. Nem meu pai, que já está na luz, nem minha mãe nos ensinava assim. Mas a vida inteira eu apanhei em escola porque eu não aceitava aquela relação de preconceito. Se tinha um japonêsinho apanhando, eu apanhava junto com o japonês. Se tinha um menino preto apanhando, eu apanhava junto com o menino preto. Porque eu não conseguia ver a diferença. Eu não vejo até hoje, né? Mas a criança não via a diferença ali. E eu via aqueles meninos perversos e falava, gente, o que eles estão ganhando com isso? Então, essa geração que cresceu comigo, hoje são pais, são avós. E são horríveis. Porque eles já foram criados dentro de você pode tudo. Foi a não educação que acontece a partir do meado dos anos 60. Eu nasci em 66. Então, a partir dos anos 60, entrando pelos anos 70, de um lado acontece o movimento hippie, que é o movimento da entrada da era de aquário, né? Que as pessoas acham que está entrando agora a era de aquário. Mas ela já está refletindo desde os anos 50 e vai fechar o ciclo agora. E dentro de 50 anos ela fecha o ciclo total. Nós estamos totalmente na era de aquário. Então, naquela época, vem os hippies e que falam o contrário. Fala de amor, fala de amor livre, fala sobre amar as pessoas, os animais, a natureza, mas ao mesmo tempo nascem esses seres trevosos. Por quê? É o último tempo. Eu sei que eu estou me estendendo, eu vou terminar rapidinho. É o último tempo, é a última chance dessas pessoas construírem a sua relação de luz. Então, gente, nós estamos vivendo uma das piores épocas, porque o nível de lixo, lixo energético que está vindo para cá, de 30, 40 anos para cá, vocês acham que vocês não têm nem noção. Então, o que nós estamos vendo aí já é o resquício do resquício. Nós estamos tendo, por exemplo, gente, pessoas que estão repetindo essa encarnação de dor desde 3 mil anos, desde a época do Império Romano, do ápice do Império Romano, do Império Grigo, já estão vivendo isso desde sempre, sabe? É muita coisa, essas pessoas não aprendem, não aprendem, não aprendem, não aprendem, não aprendem. E agora é o momento que a gente chama, literalmente, do chupão do planeta negro que vai passar. Negro no sentido que ele é escuro, ele não tem luz mesmo, é nesse sentido. E ele passa e leva todos aqueles que não estiverem prontos para continuar nesse mundo. Então, sim, meu querido, é preciso falar de amor, é preciso exemplificar o amor, é preciso mostrar amor para essas crianças aí, porque são elas que vão fazer a diferença no nosso mundo. Literalmente, não é coisa de aquela conversa antiga, a criança é o futuro, não, não, não é sobre isso. Mas são essas crianças que estão vindo agora, que é quase um refresco para nós que estamos aqui, porque nós encarnamos no meio de muita sujeira energética, de muita gente em desespero. Por misericórdia de Deus, misericórdia do universo, vieram com uma última tentativa. Então, por isso que quando vocês veem 52% da população batendo palma para armas, batendo palma para preconceito, para genocídio, para feminicídio, batendo palma para LGBTfobia e tudo mais que vocês estão vendo aí, quando vocês veem isso, é certeza de que essas pessoas fazem parte desse grande grupo que veio para a purificação. E elas estão perdendo o bonde, elas estão perdendo o trem da luz, com certeza. Mas está em tempo, viu, gente? E quando eu falo isso aqui, não estou falando de política, estou falando de gente. Por favor, entenda. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL